Os programas de MBA Executivo Internacional da Sampol são programas destinados a profissionais que têm uma boa experiência no mercado de trabalho, que já têm uma boa experiência prática e que vêm buscar conosco um novo patamar, um patamar mais estratégico em cada um dos temas. Estratégico e global internacional. E quando eu digo global internacional é porque, sem exceção, todos os programas executivos internacionais da Sampol são propostos e conduzidos em parcerias internacionais. E essa parceria é muito profunda. Ela vai desde a concepção dos programas, a decisão de qual conteúdo entra, qual conteúdo deixou de ser pertinente, até a entrega, porque de 20% a 25% das aulas são ministradas por professores dos parceiros que vêm de seus respectivos países ministrar as aulas aqui para a gente ir no Brasil. Isso cria um contexto global muito interessante. Tudo isso com metodologias ativas de aprendizagem, práticas como tem que ser o MBA, já que contamos com uma sala de aula repleta de experiências de profissionais com excelentes experiências em diferentes segmentos que permitem uma troca muito rica, uma troca prática muito rica com um embasamento muito profundo. Então a gente utiliza estudo de caso, solução de problemas complexos, solução de problemas reais complexos, porque o estudo de caso é muito bacana, mas ele é teórico, né? Então resolução de problemas reais complexos fazem toda a diferença, porque é a aplicação de um conhecimento muito sólido em problemas do dia a dia, em problemas reais, possibilitando que os nossos alunos deem um próximo passo, consigam subir, desenvolver as suas carreiras profissionais. Venham conhecer os MBAs executivos internacionais.